Não vai entrar ali! Estarando! 1, 1, 1, 2! Bueno, bandeira negra! 1, 1, 1, 2! Não vouachte limparo, mando em grande graça, se破am以上 há mais designada. A tendência dooléu! aliás aluno de sua propostura Foda! 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 Na verão, madera de mim! O que é isso? Tchau, tchau, tchau Libertade política, sem igualdade econômica É uma secreção, uma fraude, uma mentira E nós trabalhadores não queremos mentira Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E os contamizandores da paz Envenenando a vida Tô ficando a escolar E terminando a espantar E a terra da espantar E a terra da espantar Contar a espantar Também a tornear Contar a espantar Para cada vez Contar a espantar Contar a espantar Contar a espantar Contar a espantar E a terra da 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 espantar Contar a espantar É terminar de ser um dia Todos, todos, todos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL